Os primeiros capítulos de 1 Samuel abrangeu um tempo em que os juízes julgavam o povo de Israel. As escrituras nos diz que não havia rei em Israel e todos faziam o que parecia reto aos seus próprios olhos. Cada um tinha sua própria opinião, seus próprios pensamentos acerca das escrituras e naqueles dias raramente Deus falava com o povo e as visões não eram frequentes. Observamos o quanto o povo daquela época estava longe de Deus. As pessoas faziam o que parecia bem aos seus próprios olhos, justamente por não terem o ensinamento correto. Não havia dedicação e muito menos zelo pela palavra do Senhor. Esqueceram dos princípios que um dia receberam. O estado espiritual do povo era o mesmo que o do sacerdote, sem visão, pois seu sacerdote é cego, o povo será igualmente. Se ele tropeçar, o povo tropeçará. Não haviam vasos de Deus homens que Deus pudesse usar para guiar o seu povo até a verdade e também livrar de seus inimigos. Havia simplesmente um sacerdote por nome Eli, um homem velho, cego, que já nem cuidava mais de sua própria casa. Esta foi uma geração que perdeu a presença do Senhor. Eles decaíram tanto que chegaram ao ponto em que os sacerdotes, os filhos de Eli, se envolviam em prostituição na porta do templo de Deus. Por causa disso, os filisteus invadiram Israel, venceram os israelitas em duas batalhas e levaram a arca da aliança cativa. Além disso, Eli e seus filhos também morreram na ocasião. Aqueles dias foram dias de terror em todo Israel. Samuel, ainda jovem, presenciou os acontecimentos e Deus já se manifestava a ele. Enquanto isso, a arca estava na Filístia, terra dos filisteus. Os filisteus levaram a arca para vários lugares de seu país e em cada lugar, o mal se abatia sobre eles. Em Asdod, a arca foi colocada no templo de Dagon. Na manhã seguinte, Dagon foi encontrado prostrado curvado diante dela e ao ser restaurado ao seu lugar, na manhã seguinte foi novamente encontrado prostrado e quebrado. O povo de Asdod foi atingido por tumores e uma praga de ratos foi enviada sobre a terra. A aflição de Furunklus também atingiu o povo de Gat e de Ekron, para onde a arca foi removida sucessivamente. Eles então não sabiam se isso era de Deus ou não. Eles então chamaram seus magos e mágicos e disseram Nós não sabemos se foi Deus quem fez isso ou não. Nós vamos fazer um teste. Pegue um carro de boi e coloquem para guiar esse carro duas vacas. Mas essas vacas precisam estar com cria para amamentar. O que não era normal isso, porque o que guiava o carro era o boi e não a vaca. Mas eles disseram, coloquem a arca em cima desse carro junto com as ofertas de ouro que vocês vão fazer no formato das doenças de vocês. Se essas vacas forem berrando, mugindo em direção a Israel e deixar de lado as suas crias, vocês vão saber que foi Deus que fez isso. Mas se elas não arredarem ao pé e quiserem ficar ao lado dos bezerros, vocês vão saber que foi uma coincidência e que Deus não tem nada a ver com isso. Não deu outra. Colocaram a arca no carro e as vacas foram mugindo em direção a Israel e largaram as suas crias para trás. Enquanto isso, os moradores da cidade de Bet-Semes, que significa a cidade do sol, que fazia divisa entre o território de Judá e Dan, não imaginava o que estava por vir. E no momento que a carroça estava entrando em Israel na cidade de Bet-Semes, os Bet-Semes, quando viram a arca vindo nos carros de bois, ficaram muito alegres e festejaram. Então eles pegaram os carros de bois, que eram feitos de madeira, e quebraram os carros, mataram as vacas e ofereceram elas como sacrifício diante de Deus. A arca do Senhor tinha ficado durante sete meses nas mãos dos filisteus e a mão de Deus havia castigado os inimigos por estarem com a arca e eles devolveram a que eram de direito dos filhos de Israel, que cuidavam dela. Mas há muito tempo a presença de Deus representada por aquele objeto não era mais respeitada, tanto que foi parar em mãos dos inimigos. Bet-Semes significa a cidade do sol e era uma cidade levítica. Mas o conhecer a lei de Moisés não impediu que os habitantes perdessem o temor ao Senhor e olhassem para dentro da arca, como consequência pessoas morreram. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Os homens de Bet-Semes perguntaram, Quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriath-Giarim, dizendo, Os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-a para vocês. Então vieram os homens de Kiriath-Giarim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath-Giarim, e passaram-se vinte anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso caminho ao Senhor, e servir somente a ele, então ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel tiraram dentre si aos balaíns e aos astarotes, e serviram somente ao Senhor.